O SUS tem estoques de insulina até abril, segundo a Auditoria do Tribunal de Contas da União. As excitações para adquirir o medicamento não foram concluídas no ano passado e agora o Ministério da Saúde tenta fazer uma compra emergencial. A bomba de insulina de ação rápida é símbolo de autonomia e sobrevivência para Débora, diagnosticada com diabetes tipo 1 há 37 anos. É a insulina que me mantém, que me faz estar aqui falando com você e que torna possível fazer qualquer coisa na minha vida. Ela também é ativista pelos direitos da comunidade diabética e diz que a possível falta do medicamento no SUS seria um retrocesso a uma luta histórica. Lutamos para ter esse medicamento de fato. Toda essa comunidade diabética envolvida na incorporação desses análogos também agora está muito mobilizada para não deixar que as pessoas, que os pacientes diabéticos, que dependem do SUS e que têm esse direito, saúde é um direito no Brasil, não fiquem sem essa insulina. Durante o governo Bolsonaro foram descartadas quase um milhão de canetas de insulina de ação rápida, o mesmo tipo que agora corre risco de desabastecimento no SUS, já a partir de abril. O alerta é do Tribunal de Contas da União. Os motivos seriam a falta de propostas nos últimos dois pregões abertos pelo Ministério da Saúde, em agosto do ano passado e em janeiro deste ano, e a impossibilidade de realizar novos aditivos aos contratos já existentes. Nós estamos falando não só de adultos, mas pensando que essa é uma doença que atinge muitas crianças e adolescentes, é a principal incidência da doença, por exemplo, quando ela abre o diagnóstico, a faixa mais comum é de 7 a 15 anos. Mas você tem bebezinhos onde você tem que necessita do uso da insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que tem como função controlar a glicose no sangue. Pessoas com diabetes têm dificuldade de produzir a substância. No Brasil, cerca de 16 milhões e 800 mil pessoas convivem com a doença. A insulina de ação rápida geralmente é utilizada por pacientes com diabetes tipo 1, que acomete cerca de 10% das pessoas com a doença. Nesses casos em que o organismo não produz o hormônio, o medicamento é necessário para manter estável o nível de glicose no sangue e é aplicado pouco antes das refeições. Segundo nota do Ministério da Saúde, atualmente a rede está abastecida e a atual gestão iniciou a aquisição emergencial do medicamento para evitar desabastecimento do insumo. Esta endocrinologista aponta a gravidade de uma possível falta do medicamento. Para esses pacientes a gente tem risco de vida, porque se eu ficar muito tempo sem compensar, eu vou ter que arrumar uma forma, acaba descompensando. Glicemia alta leva ao risco de a gente ter um quadro chamado cetoacidose, que é uma desidratação, mas uma falta de insulina, levando a um risco de a gente ter que internar e essa internação pode até levar à morte se a gente não cuidar.